Bom, no nosso programa Variedades, nós vamos fazer um Variedades muito especial, que são as dicas de almoço, de refeições para o final de semana do Natal. E a gente começa aqui conversando com a Rosa Batista, ela que é proprietária do Lages Restaurante, que é anexo ao Teolages também, que ela é proprietária. A Rosa vai nos passar as dicas do que você é feito no almoço. Vai ser feito um almoço muito especial para o dia de Natal. Naquele momento que você quer reunir toda a família, mas não quer fazer muita bagunça em casa, não quer fazer estresse, quer sair comer fora e comer bem, né? Que é essa a ideia, né? Comer fora e comer bem, né? Comer fora e comer bem. Um lugar agradável, um lugar limpo, né? Essa é a proposta. No dia 25, normalmente as pessoas não querem cozinhar, porque já estão... já fizeram a ceia, então já querem ter um pouco mais de sossego, né? Durante a semana a gente já tem um cardápio bom, que é... elas estão sempre inovando, né? Procurando inovar. E a minha equipe aqui, eu te digo que não são meus empregados, são minha família, porque a gente trabalha unidos e elas estão sempre me pedindo opinião. Eu te digo que elas entendem muito mais do que eu da cozinha. Então, assim, pra mim, elas são a alma do meu restaurante. E eu acho que também a alma do teu restaurante, do Lages, sempre foi uma cozinha muito bem feita, muito bem elaborada, né? Ela sempre teve essa tradição, desde os primeiros momentos do Lages. E você vem trabalhando em cima disso aí também, né? É, eu tenho... eu venho trabalhando em cima disso, tentando sempre me especializar cada vez mais. E o meu público aqui é um público que é... é da casa já, assim. Pessoas que têm 40 anos, 30 anos em casa, que almoçam aqui sempre. Então, eles são pessoas que não... até hoje eles nunca me disseram... disseram, olha, não tá bom, estão sempre elogiando. Isso pra mim é um incentivo, porque faz pouco tempo que eu tô tocando no restaurante. Então, pra mim é um incentivo e uma coisa que eu me apaixonei, sabe? Na verdade, eu me apaixonei pela cozinha, porque eu nunca tinha trabalhado com cozinha, com comida, com essas coisas. Eu sempre trabalhei com outras coisas. E a partir do momento em que eu peguei o restaurante pra tocar, eu me apaixonei pela culinária. E hoje eu quero dar o melhor pros meus clientes. E eu fico muito contente quando eles elogiam, porque quando eles elogiam é sinal de que eu estou subindo um degrauzinho ou mais. Com certeza, aí é um elogio merecido. Agora você vai fazer aqui uma receita de uma sobremesa, né? É. Se chama Torta Surpresa. Torta Surpresa. Torta Surpresa. A Márcia é a nossa doceira. É uma pessoa também... Bem parcerona, né? Bem parcerona. Especialista em doces e sobremesas. E ela nos preparou uma surpresinha. Ok. Então, a Márcia vai fazer a Torta Surpresa. Essa é uma das sobremesas que vai estar sendo oferecida no almoço do dia de Natal. É isso? Então, vamos lá. Enquanto ela faz e fala pra gente, a gente vai interrompendo um pouquinho ali, pegando um pouquinho de informação aqui, né? Vamos lá. Então, agora ela já tirou todo o miolo do bolo e agora vai começar o recheio, né? Ali foi o meio leite condensado, meia caixinha? Isso. Meia caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite. Tá. Meio copo de suíde e maranja. E põe... Coloca na mesma massa. Isso, pra quem gosta de chocolate, é um prato cheio, né? Quem não gosta de chocolate, a criançada adora também. O segredo é o recheio do bolo. Uhum. É, na verdade, é uma sobremesa que parece muito simples, mas o sabor dela é especialíssimo. Ok. Chocolate 1 barra, eretido. Quanto de chocolate em barra aí? Meia barra. Meia barra daquela grandona ali, né? Isso. Meio amargo? Isso. E meio amargo, chocolate. E uma caixinha de creme de leite. Aí vai ao fogo. Mistura tudo junto. Derrete chocolate com creme de leite, né? Então vamos terminar de fazer o acabamento. Isso. Para a torta surpresa. Ela fez um detalhe ali em... Cereja. Jareja ficou lindo. Depois da cobertura. E chantilly. Olha só que lindo. Esse chantilly aí também... Dá para dar a receita dele? Como é que você faz? Dá para dar. É leite gelado. Nata e essência de baunilha. Bate na batedeira? Bate na batedeira até dar o pano. E um pouquinho de açúcar. Tá. Enquanto ela termina ali, a massa termina ali, a gente conseguiu aqui, olha, com a rosa, alguns pratos, das dicas de alguns dos pratos que vai ser servido no almoço de domingo. Que é o lombinho suíno recheado com ameixas, a tilápia ou cação ao molho de camarão, o frango ao molho de champanhe, tainha chilena, massa ao pene ao molho de tomate seco, né? E o chester assado. O que vale aí é a elaboração, que é uma elaboração diferente e especial. Esse é um dos inúmeros pratos quentes, né? Aí vamos lá para os pratos frios, olha. A gente pontuou alguma coisa aqui. Salada tropical, o presunto caramelado, o carpaccio de frutas da estação, a salada de cenoura ralada com morango. Ah, e sobremesa são várias, mas a gente não vai dizer nenhuma. Só essa que está aqui, que a gente está dando a receita para vocês. Essa vai ficar em total incógnita, né, Rosa? É, essa vai ser a rainha das sobremesas. É, com certeza. Porque é uma sobremesa que a gente não usa diariamente. Rosa, eu te cortei ali, o que você ia falar sobre a elaboração dos pratos? O que eu quero dizer é que isso aqui é um segredo, porque você falou dos pratos, que são pratos que a gente conhece. Eu acho que todo mundo conhece esses pratos. Mas o segredo está na elaboração delas. Que vai ser diferente. Que vai ser diferente. Então elas têm um toque especial ali, que só provamos. Então, de pratos quentes vai em torno de 17 pratos, os frios em torno de 9 a 12 pratos. E as sobremesas, uma quantidade infinitária de sobremesas aí. Né? É. Essa é a nossa receita aqui. Vamos provar? Para a dica de Natal, a gente vai provar. Vamos começar a engordar a dica já? Já, já. Vamos provar a torta suculosa. Vamos lá. Hum, ela está muito linda. Mas você também vai provar, né? Imagina. Você não tem dificuldade com isso, né? Primeiro vai provar, você vai me dizer o que você sente. O sabor. Hum! Que delícia, Márcia. Olha, ficou bem úmido. E a massa do bolo também. Você disse que o recheio é o segredo, mas a massa do bolo é super especial. É bem fofinha. É bem úmida, bem macia. Uma delícia. Prova, por favor. Na verdade, ele acaba não parecendo com massa de bolo, né? Ele fica com muito sabor. Muito bom. Bom, né? Isso também. Vamos comer. Hum! Estou de bola. Estou de bola. Parabéns. Parabéns para a tua equipe. Parabéns também. Pelo respeito que você tem para os teus clientes. Né? Manter a tradição de boa comida. Porque lá a gente tem essa tradição também, né? Bom, essa é uma das dicas que você vai ver aí no nosso vídeo. Para você fazer uma super refeição legal na época de Natal, fora de casa. A gente já volta. Parabéns para a tua equipe.